Meu Deus, meu Deus, vem um Legend, vem uma Legend, deixa eu ver, o Cristiano, fala rapaziada, eu sou Brana Mariano e mano, o seguinte, eu tive a brilhante ideia de passar aí agora e comprar várias figurinhas da Copa pra ela e mano, sei lá, tem uma grande chance dela conseguir tirar uma Legend, uma figurinha Legend de algum jogador de futebol nesses pacotes, então eu vou fazer isso, mano, ela não sabe ainda, a gente vai passar ali, vai comprar várias pacotes figurinhas e eu quero dar e quero ver a reação dela, vamos lá Lívia, sabe o que que a gente comprou? Figurinhas da Copa! Eba! Toma, são todas suas, vamos abrir pra ver o que que veio? Será que vai vir uma figurinha dourada? Sei! Você já viu uma figurinha dourada? Não! Não? Então, pode ser que você veja pela primeira vez, vamos tentar, vamos abrir pra ver o que que vem? Então vamos, ó, vamos lá, ó, pulei até pro banco de trás aqui, ó, pra eu ajudar a Lívia a abrir as figurinhas, Lívia, vamos torcer pra vir uma figurinha lendária, né? Quer abrir a primeira? Tem as honras? Vai! Pode rasgar isso aqui em cima, ó, vai! Assim? Isso! Ah, Lívia! Boa! Acho que não vai vir? Será que vai vir, né? Vamos lá, vamos ajudar ela aqui, gente, porque tá difícil e é difícil mesmo, ó, vamos ver o que que veio nessa aqui, ó, vieram... Tá, figurinhas normais, nenhuma delas é dourada ainda, tá vendo? Tá olhando! É, tudo normal! Vai segurando, toma! Vamos lá, vamos abrir outra, vamos ver o que que vai vir nessa aqui... Será que vai vir dourada? Não sei! Será? Todo mapa também! Normal também? Você já viu tudo? Ih, gente, normal também... Tem um... um negocinho diferente aí! Não, é só figurinha normal e é um estádio, um estádio que provavelmente vai ser da Copa, né? Sim! Segura também! Vamos abrir mais, vamos abrir mais! Ai, Lívia, você tem que dar sorte! Ai, meu Deus do céu, velho! Nossa, eu tô mais ansioso que ela, eu acho! Eu também acho! Eu tô muito ansiosa! Estão ansiosa? Ah, não, então nós vamos ansiosos juntos! Vamos lá! Eu tô muito ansiosa! Eu também! É, aqui também não veio não, Lívia! Aqui veio só a seleção de Portugal! A seleção de Portugal? Eu acho que a gente já tem! A gente já tem seleção de Portugal? Acho que já! Ah, então toma, Lívia, segura também! E vamos abrir mais! Nossa! Opa! Opa! Você tá vendo um negocinho dourado aqui? Tô! Deve ser dourado! Deixe ela abrir! Será? É um pouquinho dourado! Olha! Carta dourada! Olha isso, gente! Ela ganhou uma carta dourada! Não é uma Legend, mas é a dourada, né, Lívia? É! Olha! Toma, essa também! Meu Deus do céu! Caramba! Eu quero Neymar de ouro! Meu Deus! Tirou? Meu Deus! Vem um Legend! Mentira! Vem uma Legend! Deixa eu ver! O Cristiano Ronaldo! Mentira! Boa, Lívia! Olha isso, Lívia! Você tirou uma lendária! Cristiano Ronaldo! Lendário! Boa! Meu Deus! Lívia, essa é melhor que essa dourada que você pegou! Essa é a carta mais rara do que essa aí! Sabia? Não! Essa aqui é muito rara! Você pode contar para seus coleguinhas que você tirou uma carta lendária! Vem! Olha! Não, vou deixar ela separada, meu bem! Segura ela por enquanto! Essa aqui, gente! Olha isso! A Lívia deu muita sorte! Tô de cara! Olha! É o Cristiano Ronaldo! Lendário! Tô de cara! Não, vamos abrir mais! Vamos abrir mais! Ai, meu Deus do céu! Vai que vem outra lendária! Dourada! Dourada! Opa! Dourada! Ela já fica animada! Ela já tá animada! Veio outra carta dourada! Vamos ver qual que é! É essa aqui, ó! Deixa eu ver! Acho que é uma seleção, né? A carinha dela! É uma seleção! Dourada! Toma essas normais também! Meu Deus! Eu tô em choque até agora, velho! Eu juro pro seu! Eu tô de cara! O Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Ai, meu Deus! Você tá focando! Dourado não, né? Lendária! É isso! Lendária! Ó! Vamos ver essa aqui! Ai, meu Deus! Esse bolinho aqui não tem nenhuma lendária! Mas veio um do Brasil! Veio um do Brasil! Não, não é Brasil não! É da Austrália! Ah! Achei que era Brasil! É porque o uniforme aparece! Toma! Segura também, liga! Ai, meu Deus do céu, velho! Será que vai vir outra? Ainda tem! Ô, mas só que viu uma lendária! Véi, já veio uma! Eu tô chocada! Aqui, vamos ver aqui, Lívia! E... Nada! Nenhuma também! Mas veio uma do Brasil! Veio uma do Brasil! Meu Deus! Meu Deus! Ô, eu tô... Eu tô tão animado! Tipo assim, eu tô abrindo tudo! Olha o que eu tô segurando! Nossa, o Deus! Olha o que brincar já tem! Meu Deus! Aqui, eu acho que não veio também, viu? Olha só! Não veio uma lendária aqui também! É! Mas tudo bem! Não tem problema! Tem essa daqui! Tem a última! É a última, Lívia! Segura aqui! Vamos ver se aqui dentro tem uma lendária! É a última, gente! Mas já veio uma Cristiano Ronaldo lendária, velho! É isso que foi! Meu, eu tô chocada que a Lívia tirou! Vamos abrir! Ó! 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 Ah, mas é dourada! Ah, beleza! Mas é dourada! É bonita a carta! É bonita! A carta é bonita! Mas sigo em choque! Mas, velho! Eu não tô acreditando! Olha isso! Cristiano Ronaldo lendária! Véi, a Lívia deu muita sorte! Eu tô de cara! É nossa primeira lendária! Ou a gente vai ter que comprar mais, Lívia, depois, né? Lívia, vamos comprar mais depois e abrir mais de 10 mil reais de figurinha? O que você acha? Comprar 10 mil reais de figurinha? Eu acho que a gente compra um monte! Muito mais que isso aí! É, muito mais! Hoje, eu e o meu irmão mais novo compramos vários pacotinhos de figurinha! Cada um só vai poder apostar um pacotinho de figurinha aleatório! A gente vai abrir um pacotinho aleatório e as cartas que vierem vai ser as cartas que a gente vai apostar naquela rodada! Você já bateu bafão alguma vez na sua vida? Já! Vamos lá, então! Essas aqui, como eu já abri, eu vou utilizar elas, tá? Então, essas aqui vai ser as que eu vou apostar! Se o Thiago abrir um pacotinho e vier uma lendária, ele vai ter que colocar na brincadeira a lendária dele pra jogo, entendeu? Então, pode ser que eu ganhe a lendária dele e ele tenha a chance só de ganhar as minhas figurinhas normais! Pega um pacotinho pra você, vai! Esse aí, agora abre! Cuidado pra não rasgar a figurinha que vem dentro! Ó, vê lendária? Hum, não vê! Não vê lendária! Bora, coloca a sua aqui em cima! Isso! Vamos bater bafão, né amor? Sim, embaralha! Vou dar uma embaralhada e a gente começa essa rodada! Para o ímpar pra ver quem vai começar! Ímpar! Ó! Um, dois, três e vai! Ganhei! Ganhei! Vamos lá, eu começo! Três, dois, um... Opa! Olha as que viraram aqui, ó! Essas aqui foram as figurinhas que eu ganhei, tá vendo? Nem sei se tem algumas aqui que são do Thiago, gols e são todas minhas! Mas pelo menos eu comecei ganhando! E pra quem estiver assistindo esse vídeo, lembra que esse bafão aqui é de acordo com as regras que a gente criou! Quando qualquer um bater o bafão, as cartas que virarem, a pessoa ganha! Vai lá! Minha vez, hein! Sua vez! Ih! Não! Eu acho que você bateu, Thiago! Você deixou aberto em cima! Então o ar ele ia passar em cima! Tem no meio! Tem que vedar tudo! Vou te ensinar como é que funciona! Minha vez! Três, dois, um... É! Ela pulou, mas ela não virou! Pode ir? Pode! Vai lá! Você viu que ela deu um loop? Quase, hein! Ela deu um loop! Foi! Três, dois, um... Uh! Olha isso! Vai lá, Thiago! Vou deixar as minhas aqui, ó! Só mais uma! Vai! Três, dois, um... Vamos lá! Minha vez! Uh! Virei! Virei! Virei todas! Virei todas! Mas calma! Foi só a primeira rodada! Essas foram as figurinhas que eu ganhei! Não tinha nenhuma lendária, né? Mas vamos para a segunda rodada abrir novos pacotinhos! Abre, Thiago! Abre o seu pacotinho e já tô vendo uma dourada! Já tô vendo uma dourada! Opa! Vamos ver! Tem a Van Dyke! Van Dyke? Van Dyke! Ele ganhou uma figurinha dourada e, inclusive, tem um código aqui atrás que é para justamente ganhar um pacotinho no álbum virtual! Então, mano, eu preciso dessa figurinha dourada que o Thiago ganhou! Minha vez! Vamos lá! Deixa eu ver o que vai vir aqui! Opa! 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 Já vi uma dourada aqui também! Temos aqui, então, todos esses jogadores! E aqui, olha a seleção do Brasil de 1958! Olha! Olha isso! Bom! Se eu não me engano, tinha o Pelé aqui, não tinha? Ó! Tinha o Pelé! Eu tenho uma dourada para colocar agora, né? No meio da roda! E o Thiago também tem uma dourada! Essa aqui eu não vou perder, não! Vamos ver, vamos ver! Daqui, deixa eu embaralhar! Eu vou embaralhar e a gente começa a primeira rodada! Agora vai ser eu! E eu vou mudar a forma de jogar! Como que você vai? Que isso? Você vai em contrário? Eu vou em contrário! Então vai! Três, dois, um... Foi quase! Bom, mexeu! Eu gostei desse jeito novo, hein? Eu acho que eu vou tentar assim também, ó! Vamos lá! Pode ir, meu bem? Pode! Três, dois, um... É... É... Acho que você não foi tão bem desse jeito, né? Não deu muito certo, não! Vai, Thiago! Agora é sua vez, hein? Agora é minha vez! Eu vou tentar de outra forma! De lado! Vai! Três, dois, um e... Quase! Quase! É! Essas formas de... Deixa eu fazer o seguinte! Vamos virar esse negócio todo de uma vez aqui, ó! Três, dois, um... Beleza! Vem pra cá, figurinhas! Pelo visto, eu já peguei as duas douradas! Ah, meu bem! Não! Eu já tô feliz! Eu já tô feliz, entendeu? Mas tem mais figurinha ali! Eu quero mais! Quando eu for jogar com outra pessoa, eu vou ter mais figurinha pra jogar! Bora lá! Agora eu vou tentar de novo, que eu vou conseguir! Uou! Ela virou? Caraca! Ela virou! Tá indo bem! Tá indo bem! Ô, Thiago, posso falar? Eu acho que você tá sem sorte! É! É! Eu acho que você tá sem sorte! Porque ela tá virando e fazendo assim! Aqui, ó! Deixa eu tentar agora! Minha vez! Três, dois, um... Pronto! Resolvido o problema! Essas aqui já foram pra mim! Vamos abrir mais pacotinho agora pra ver a terceira rodada! Dessa vez, cada um vai abrir dois pacotinhos! Então, ó! Já vou começar aqui no primeiro! Vamos ver o que que veio! Tá! Figurinhas normais, né? Mas deixa eu abrir meu segundo pacotinho aqui agora! Vou escolher esse aqui, ó! Vamos ver, vamos ver! Lendária, lendária! Não tem lendária! Tem um jogador do Brasil! Pra quem não sabe, jogador do Brasil vale bastante, tá? Mesmo não sendo lendária! Agora é minha vez! Eu abro aqui meu primeiro pacotinho! Vai vir com Neymar! Será? Ó, o que que veio? Ó! Opa! De Charleston! Brasil! Beleza, beleza! Bom jogar! Já é bom! Abriu o segundo aqui agora! É, esse aqui veio ruim! Eu tô com várias do Brasil e você com várias do Brasil! Vamos embaralhar aqui e bora começar essa rodada! Bora lá! Dessa vez eu começo! Três, dois, um... Opa! Virei algumas! Virei algumas, mas nenhuma do Brasil! Tá, tudo bem! Tudo bem! Essa aqui eu tô sentindo! Três, dois, um e... Ih! Vixe! Foi lá pra baixo! Foi lá pra baixo! Veio pra cá, mas... Veio figurinha virada! É, acho que foi só essa mesmo! Mas já consegui uma figurinha pra você! Já consegui uma! Eu consegui três, você conseguiu uma! Até agora ninguém conseguiu nenhuma do Brasil! Bora lá, minha vez de novo! Três, dois, um! Não! Não, não tô acreditando! Não tô acreditando! Ah, meu bem! Foi tudo! Foi literalmente tudo, mano! Eu não tô acreditando! Ô, Thiago! Ele é muito bom! A gente tá precisando treinar mais! Não, vamos fazer o seguinte! Já vamos abrir agora! Cada um vai abrir mais três pacotinhos! E a gente vai pra próxima rodada! Sem demora, já vou abrir aqui o primeiro! Ó, eu já vi que veio... Caramba! Que isso? Olha isso! Duas douradas! Veio um jogador da Argentina, um da Bélgica! E a seleção... Portuguesa! Que seleção que é essa? Isso aqui é portuguesa, isso aqui é Dinamarca! Dinamarca? É! A gente não sabe que seleção que é essa, mas... Belas cartas! Deixa eu abrir o segundo pacotinho! Segundo pacotinho! Vamos ver o que vai vir! Tomara que venha lendária! Tomara que venha lendária! Não veio lendária! Bora lá! Terceiro pacotinho! Vamos ver o que vem! E... Nada também! Sua vez, abre três! Vai! Vamos abrir aqui! Já vi que não veio muita coisa boa, não! Segundo pacotinho! Vai! Ó! Opa! Opa! O brasão do Brasil! Caraca! A gente não tinha essa, hein! Essa é rara! Essa é extremamente rara! Isso aqui vale bastante no bafo! Vale mesmo! Terceiro pacotinho! Vai! Nada? Nada! Nada! Tudo bem! Tudo bem! Beleza! Já tá tudo embaralhado, Tiago! Você começa! Três, dois, um! Uou! Caramba! Você virou muita carta agora, hein! Ô! Você foi muito bem! Olha isso! Eu acho que tá! Ah, mano! Ele conseguiu a carta dourada do Brasil, véi! Tiago, sério! Você foi muito bem! Tá! Tudo bem! Não tem problema! Vamos lá! Minha vez! Sobrou essas aqui, ó! Vamos lá! Três, dois, um! Caramba! Elas subiram, mas não viraram! Vai, Tiago! Três, dois, um! Uou! Ela deu um flip aqui, ó! Mas vamos lá! Minha vez agora! Três, dois, um! No! Virei muita carta! Virei muita carta, mano! Olha isso! Ó! Ganhei uma dourada também! Ganhei uma dourada? Ganhei uma dourada também! Essas também viraram? Viraram! Caramba! Virei carta demais, mano! Vai lá! Acha uma vez, Tiago! Três, dois, um! Ô! Virou tudo de uma vez, mano! Boa! Olha só! Ô! E se acostume, viu? Agora nas últimas se acostumou! Agora eu peguei o jeito, né? Pegou o jeito! É! Vocês se jogaram aquele jogo do troca ou não troca? Como que funciona? A cada rodada, algum de nós dois vai colocar um fone de ouvido. E esse aqui, inclusive, tem isolamento de ruído, tá? Ele isola completamente qualquer som que tem em volta. E quem tiver com esse fone vai estar escutando uma música e com os olhos fechados. A pessoa que estiver gravando vai simplesmente falar o seguinte. Você troca essa figurinha por essa figurinha e aí, sem saber quais figurinhas são, eu tenho que responder sim ou não, tá ligado? É basicamente isso. Vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo, tá? Relaxa! Vamos começar a primeira rodada, bom? Bora! Bora lá, então! Vamos lá! Vou colocar aqui o fone, ó! Uou! Não tô ouvindo nada que vocês estão falando, mesmo sem música. Mas mesmo assim, vou dar play aqui na música, pronto. Agora eu não estou reescutando nada. Tô preparado, pode começar, amor. Beleza! Galera, escolhi essas figurinhas aqui. Vamos lá! Meu amor, você troca a figurinha do Harry pela figurinha da Itália de 1938? É, eu acho que ele não tava escutando, né? Deixa eu pausar aqui a música. Opa, você pausou! Você troca sim ou não? É... sim! Então, você ganhou a figurinha brilhante da Itália. Uou! Eu troquei com qual? Por esse jogador aqui da Suíça. Ah, gostei, gostei. Figurinha dourada, né? Vamos pra próxima rodada. Amor, pode dar play na música. Beleza, play. Essa foi a figurinha escolhida. Amor, você troca a sua figurinha da Itália pelo Lucas Paquita? Ei! É, meu bem? Oi, oi, oi. Troca ou não troca? É... troco! Eu vou trocar tudo. Eu vou trocar tudo. Troca! Você trocou a seleção da Itália pelo Lucas Paquita do Brasil. Uou! Foi uma boa troca? Foi uma boa troca? Qualquer figurinha que for do Brasil, pra mim foi uma boa troca. Beleza, galera. O Brenner já tá com a música ali tocando. E agora eu fiz uma escolha muito boa. Meu amor, você troca o Lucas Paquita do Brasil pelo Samuel do Canadá? Ei! Ai, meu Deus. Opa! Troca ou não troca? Não! Não? Não! Eu falei que trocava sempre pra você justamente cair na minha. E eu acho que eu consegui. Não troca dessa vez. Ai, meu Deus. Então, você realmente fez uma boa escolha. Porque você não trocou uma figurinha do Brasil pela figurinha normal do Canadá. Ai, ainda bem. As do Brasil, pelo menos pra mim, são as melhores. Beleza, galera. Já escolhi aqui a figurinha que eu vou ver se ele troca. É uma figurinha muito boa. E ele já está com a música On Alive. Você troca o Lucas do Brasil por uma parte do Troféu da Copa? Ei! Opa, opa. Quando você encosta em mim que eu sei que é pra parar. Troca ou não troca? Ai, não troca. Não troca? Não. Pois é. Você acabou de perder uma parte do Troféu da Copa. E pode continuar com o Lucas Paquita. É, uma parte do Troféu da Copa era importante. Mas tudo bem. Ainda estou com a minha figurinha do Brasil. E só trocaria ela se fosse, assim, uma lendária, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, entendi. Bora, então, pra minha última rodada. Beleza, galera. O Brenner já está ali com a música e com o olhinho fechado. E agora é o seguinte. Meu amor, você troca o Lucas Paquita pelo Diogo Costa de Portugal? Tem que dar uma encostadinha. Troca ou não troca? Troca. Troca? Essa vez eu troco, troca. Você acabou de trocar o Lucas do Brasil pelo Diogo Costa de Portugal. Ah, véi. Eu troquei uma figurinha do Brasil por uma figurinha de Portugal, mano. Pois é. Agora que acabou a sua vez, pode me devolver a figurinha do Lucas Paquita e você vai ficar com a do Diogo Costa. É, rapaziada. No final das minhas rodadas, eu acabei ficando com uma figurinha normal de linha do Brasil, tá ligado? Mas beleza. Agora vai ser a vez da Natália. Vamos ver se no final das cinco rodadas dela, ela vai ficar com uma figurinha bem melhor do que a minha. Não sei, vai depender dela trocar ou não. Vambora então. Senta aqui, amor. Vou tirar meu fone e agora é a sua vez. Beleza. Já colocou o fone. Pode dar play aí na música. Pronto, tá tocando. Tá me ouvindo? Eu acho que não. Vamos lá, amor. Você troca Matias Oliveira pelo Cristiano Ronaldo? Deixa eu cutucar ela. Amor, pode pausar. Ô, não dá pra ouvir nada. Nada. E aí, sim ou não? Sim. Sim? Sim. É. Então você ganhou Cristiano Ronaldo. Uhul! Era quem? Matias Oliveira, esse aqui, ó. Boa! Beleza. Bora pra próxima rodada, então. Beleza, rapaziada. Voltei. A Natália ainda tá escutando a música ali, tá reproduzindo. Então ela não está me ouvindo. Vamos lá. Natália Aimee, você troca a figurinha do Cristiano Ronaldo pela figurinha do Felipe Coutinho do Brasil? É... Tem que cutucar ela aqui, né? Pra ensinar ela no palco. É... Não! Não troca? Não. Então, você continua com a figurinha do Cristiano Ronaldo e perdeu a do Felipe Coutinho do Brasil, tá? Ah! É, é uma figurinha do Brasil, mas pelo menos você tem o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. Vamos pra próxima rodada sua, então. Beleza. A Natália já está com a música ligada e vamos lá. Natália Aimee, você troca a figurinha do Cristiano Ronaldo pela figurinha do Samuel do Canadá? É... Ah! E aí, sim ou não? É... Sim! Sim? Ah, até que enfim você trocou. Então, você perdeu a figurinha do Cristiano Ronaldo e ganhou uma figurinha do Samuel do Canadá. Ah! Samuel do Canadá. Perdeu o Cristiano Ronaldo, mas fazer o quê, né? Gostei. Agora tá ficando bom pra mim. Bora pro próximo. Bora lá. A Natália já está escutando a música. E, amor, seguinte. Você troca a figurinha do Samuel do Canadá pela Seleção do Brasil de 1958 com o Pelé? É... Contra o cara, né? Sim ou não? Sim! Troca? Troco! Ah, amor! Você ganhou, então, a Seleção do Brasil de 1958 que tinha o Pelé. Boa, galera! Ah! Só porque você tava com um jogador que não é lendário do Canadá. Ainda ganhou um do Brasil dourado. É, bora pra próxima, então. Beleza, rapaziada. A Natália já está escutando a música e agora é a última rodada dela. Última rodada e eu vou fazer o seguinte, mano. Vou colocar ela pra trocar a do Brasil pela figurinha lendária do Cristiano. Amor, seguinte. Não tá me escutando, mas eu quero saber. Você troca a figurinha do Brasil, Seleção Brasileira de 1958, que tinha o Pelé, pela figurinha lendária do Cristiano. É... De cutucar, né? Pra ela saber que tem que pausar. Sim ou não? Lembra que é a última rodada, então essa é a mais importante, porque essa é a figurinha que você vai ficar agora. E eu tô com uma muito boa. Pois é, Seleção do Brasil. Mas... Acho que eu vou arriscar. Sim! Você troca? Troca! Você tá falando sério? Sim! Pensa direito, amor. Você tá com uma figurinha dourada do Brasil, Seleção do Brasil de 1958. Amor... Você pode muito bem perder ela e pegar uma normal. Sim! Boa risada! Resposta é sim, então. Sim! Ai, ai! Então você acaba de ganhar a lendária do Cristiano! Uhul! Boa! Essa aí é que você vai ficar agora. É a sua figurinha. Eu toquei pro mal. Ah, velho. Amor, na moral, você tava vendo. Não, pode falar. Você tava olhando. Não tava vendo, não tava olhando, não tava escutando. Não tem como escutar. Sério. Muito boa, galera. De verdade. Eu acho que eu saí ganhando. É, rapaziada. Vou guardar os fones aqui. E é o seguinte, mano. Esse vídeo tá muito longo, então se você quiser a parte 2, eu posso trazer. E dessa vez eu posso fazer com álbuns da Copa, mano. Eu vou comprar vários álbuns da Copa. Álbum dourado. O álbum raro da Suíça. Eu vou comprar vários álbuns e a gente vai fazer só com álbuns, fechou? Então se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho